Arara Azul Motorhome, tá na hora de mandar aquele abraço pra você seguidor que nos acompanha pelas mídias sociais O abraço especial hoje vai pro Renato Pereira, da Savana Peneus, lá de Ponta Grossa Também se estende pro pessoal da Van Cristal, Alma Viajante, Valdeci pra Vera Vai pro Rick pra Lê, acompanhados por aí Edivaldo Santos, lá do Barraco Móvel Vai pro Robson, pra Rose, da Kombi Adventure Também vai pro BJ, Estradeiros e Viajante Que seria o Josiane e o Benedito Vai pro Marcelo, Chiavelli e toda sua família Do Motorhome Scooby-Doo Vai pra Liliane, lá de Canoas E olha quem vem se encostando por aqui, pousando no nosso canal Cheguei, cheguei, cheguei Pra deixar aquele abraço pra todos os nossos seguidores Deixar o meu coraçãozinho Quem sabe amanhã Arara Azul não posa no seu quintal Beijinhos, fui! Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser E a frase de hoje veio de uma seguidora nossa Anitta Rodrigues, ela diz o seguinte Tudo nessa vida é passageiro Então aproveite o bom e aproveite o ruim E não sobreviva, apenas viva E é isso aí pessoal, até amanhã, se Deus quiser Tchau, tchau!